Salve galera, mais um jogo aqui pra vocês, Superbomba Pet Champions League Então pra que esse jogo continue grátis aí e a gente traga novidades Siga a gente nas redes sociais, os links estão na descrição, me segue lá também Então vamos lá, olha só, atualize o seu futebol com o Superbomba Pet PS4, PS3, PS2, PSP, Android, PC e Xbox 360 Olha só, Neymar não conseguiu ser campeão da Champions League lá com o time do PSG Mas não fique triste, você terá chance de vingar agora aqui no jogo Superbomba Pet Champions League Pegue o Paris Saint-Germain e meta gol lá no Bayern e se Deus quiser você vai ficar mais alegre aí Não fique triste, futebol acontece isso E bora pro jogo, link na descrição dessa versão gratuito pra vocês baixar Como eu disse, siga a gente nas redes sociais pra que a gente traga mais jogos gratuitos pra vocês E também vocês saberão quando terá uma nova versão, uma nova atualização aí do Bomba Pet Através das redes sociais, me segue lá também que eu coloco bastidores também do jogo Como deixar 100% atualizado, fui! 100% atualizado, erro de aturar Bomba Pet viu moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet 100% atualizado, erro de aturar Bomba Pet viu moda, todo mundo quer jogar 100% atualizado, erro de aturar Bomba Pet viu moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet And I gotta be tall And I gotta be tall And I'll never return Tá ali, tá ligado, tá ali, tá ligado O CD que esculacha é bombapete número 4 100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete número 4, chegou pra esculachar Não tem para o brazuca, isso é coisa do passado A onda do momento é bombapete número 4 Tá ali, tá ali, tá ligado, tá ali, tá ligado O CD que esculacha é bombapete número 4 Tá ali, tá ali, tá ligado, tá ali, tá ligado O CD que esculacha é bombapete número 4 Tá ali, tá ali, tá ligado, tá ali, tá ligado O CD que esculacha é bombapete número 4 Tá ali, tá ali, tá ligado, tá ali, tá ligado O CD que esculacha é bombapete número 4 Tali, tali, tá ligado, que não é pra qualquer um Bombapete atualizado, é o 4.1 Tali, tali, tá ligado, que não é pra qualquer um Bombapete atualizado, é o 4.1 100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete Tali, tali, tá ligado, que não é pra qualquer um Bombapete atualizado, é o 4.1 Tali, tali, tá ligado, que não é pra qualquer um Bombapete atualizado, é o 4.1 100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete Tali, tali, tá ligado, que não é pra qualquer um Bombapete atualizado, é o 4.1 Tali, tali, tá ligado, que não é pra qualquer um Bombapete atualizado, é o 4.1 Oi, a torcida já chegou, e o meu time já entrou O juiz, oi, apitou, bomba pet já chegou Sem liga na real, o que eu vou te falar? Futebol é bomba pet, tá em primeiro lugar O time quando é bom, a gente não se mexe Quem tinha um da baixada, fechadão com bomba pet Oi, futebol atualizado, jogadores de prigueira O time editado, oi, não é brincadeira Oi, minha mãe, me deixa mais feliz Me trago um bomba pet comprado na Geo Matrix Tchau, 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 tchau Madrix Tchau, Madrix 100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não da chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com bombapete, sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete 100% atualizado, erro de aturar Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete Inacordapeato 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 Inacordabitaato Inacordapeato Talitalikado O CD que esculacha é Bombapete Número 4 Chegou pra esculachar, não tem para o brazuca, isso é coisa do passado A onda do momento é Bombapete número 4 Tá ali, tá ali, tá ligado? O CD que esculacha é Bombapete número 4 Tá ali, tá ali, tá ligado? O CD que esculacha é Bombapete número 4 Tá ali, tá ali, tá ligado? O CD que esculacha é Bombapete número 4 Tá ali, tá ali, tá ligado? O CD que esculacha é Bombapete número 4 Tá ali, tá ali, tá ligado? E não é pra qualquer um Bombapete atualizado é o 4 contra o 1 Tá ali, tá ali, tá ligado? E não é pra qualquer um Bombapete atualizado é o 4 contra o 1 100% atualizado é ruim de aturar Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete Tá ali, tá ali, tá ligado? E não é pra qualquer um Bombapete atualizado é o 4 contra o 1 Tá ali, tá ali, tá ligado? E não é pra qualquer um Bombapete atualizado é o 4 contra o 1 100% atualizado é ruim de aturar Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete Tá ali, tá ali, tá ligado? E não é pra qualquer um Bombapete atualizado é o 4 contra o 1 Tá ali, tá ali, tá ligado? E não é pra qualquer um Bombapete atualizado é o 4 contra o 1 Oi, a torcida já chegou E o meu time já entrou O juiz, oi, a Pitô Bombapete já chegou, sem liga na real, o que eu vou te falar Futebol é bombapete, tá em primeiro lugar Oi time, quando é bom, a gente não se mexe Quem tinha um da baixada, fechadão com bombapete Oi futebol atualizado, jogadores de primeira Oi time editado, oi não é brincadeira Oi minha mãe, me deixa mais feliz Me trago um bombapete, comprado na Geomatrix Geomatrix 100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete E eu nunca repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete O CD que esculacha é Bombapete número 4 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 O CD que esculacha é Bronze O CD que esculacha é bomba 4 O CD que esculacha éillar Tá ali, tá ali, tá ligado? E não é pra qualquer um Tá ali, tá ali, tá ligado? Tá ligado? Ninguém bate de frente, Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete Tá ali, tá ali, tá ligado, e não é pra qualquer um Bombapete atualizado, é o 4.1 Tá ali, tá ali, tá ligado, e não é pra qualquer um Bombapete atualizado, é o 4.1 100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete Tá ali, tá ali, tá ligado, e não é pra qualquer um Bombapete atualizado, é o 4.1 Tá ali, tá ali, tá ligado, e não é pra qualquer um Bombapete atualizado, é o 4.1 Oi, a torcida já chegou, e o meu time já entrou Oi, a torcida já chegou, e o meu time já entrou O que eu vou te falar, futebol é Bombapete Tá em primeiro lugar, o time quando é bom, a gente não se mexe Quem tinha um da baixada, fechadão com Bombapete Oi, futebol atualizado, jogadores de prigueira Oi, tinha editado, oi, não é brincadeira Oi minha mãe, me deixa mais feliz E traga um Bombapete, comprado na Geomatrix Geomatrix 100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete 100% atualizado, erro de aturar Bombapete viu moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe